E aí pessoal, aqui é o Bando MK e finalmente, após quase um mês sem postar vídeo, eu tô voltando aqui a postar E antes de começar o vídeo aqui, eu ia explicar o porquê eu não tô postando É mais por tempo, não é porque eu nunca ia postar, é por tempo mesmo Porque gravar vídeo pro canal não é uma coisa fácil O desenho em si é fácil, o desenho que eu peguei é referência Então se até que seria fácil eu só desenhar Pra ter noção, acho que só o esboço eu demorei 15 minutos, então dá pra fazer rápido O problema é que como eu tenho que gravar o desenho, isso fica mais complicado Porque eu não posso gravar toda hora, por exemplo, o celular descarrega uma ou outra E eu não posso gravar enquanto estiver carregando Então esse tempo eu vou ter que parar de desenhar E eu não posso desenhar, tipo, sem gravar Então por isso que fica todo tempo sem demorar todo tempo Além disso eu também tenho que acreditar, tem uns outros problemas Mas o problema mesmo é de gravar mesmo Que é complicado Mas eu vou tentar, demorou menos tempo pra postar vídeo É que essa semana realmente tava, essas três semanas estavam complicadas Porque as coisas que eu precisava é o WhatsApp meu, então por isso Bom, comentando aqui sobre o desenho O desenho em si, a referência é bem fácil Eu escolhi ela mais por... Como eu não tinha ficado tanto tempo sem postar, eu precisava postar algo rápido Então eu não peguei uma referência tão complicada É lá do En, lá de Shinji no Kyojin O anime E eu desenhei mais, além disso também Porque tinha acabado de lançar a primeira parte da última temporada desse anime Então fui lá e desenhei E além disso, eu quase nunca desenho sobre esse anime E é um anime interessante, eu gosto bastante Então resolvi fazer O desenho em si, como eu já falei, não foi complicado Era bem fácil O que é mais complicado é o fundo Porque você tinha que fazer um DHD E eu não sou muito bom de fazer DHD Então eu tive que treinar bastante pra fazer esse fundo E não ficou ruim, até que ficou bom O desenho, eu não queria fazer que nem a imagem que eu peguei Que eu tinha pegado uma das cenas do anime E eu não queria deixar que nem ele tava Eu queria deixar ele melhor Eu espero que tenha ficado Eu gostei bastante do resultado E antes de terminar o vídeo Eu queria comentar sobre a qualidade do vídeo Como vocês podem ver A câmera tá muito próxima do desenho Então vocês podem ver o desenho meio ruim Não vai tá tipo, comeia pra tá No próximo vídeo eu vou tentar arrumar isso Desculpe se alguém se incomodou com isso aí No próximo vídeo eu vou arrumar Vou deixar mais distante Pra pegar melhor o desenho E é isso Se você gostar do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Caso você gostar do meu conteúdo E siga-me no Instagram Caso vocês querem ouvir meus desenhos E é isso Valeu Tchau 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 Tchau